Você vai ouvir a música que está na boca da galera, comando DJ Lafinho Rasta, direto de Riacho Doce, pra se chapar, falou, falou. A gente vai ouvir a música que está na boca da galera, comando DJ Lafinho Rasta, direto de Riacho Doce, pra se chapar, falou. Seqüência estilosa dele, DJ Lafinho Rasta, ou inocente, ou inocente. A gente vai ouvir a música que está na boca da galera. A gente vai ouvir a música que está na boca da galera, comando DJ Lafinho Rasta, direto de Riacho Doce, pra se chapar, falou. Pra ser o número um, não basta querer, tem que fazer a diferença. DJ Lafinho Rasta. DJ Lafinho Rasta. O verdadeiro e único príncipe de todos os DJs. Vô, 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 vô. Você está curtindo DJ Lafinho Rasta, a vibração da Jamaica Brasileira. DJ Lafinho Rasta, o pancadão de Riacho Doce.